Pronto, agora apanhas gajos da... Eu acho que agora só estou live. Da play. E agora apanhas gajos da play. E apanhas gajos da play. Sim, eu estou live. E aí. E aí, bora. Ô Martim, ao cado do teu irmão estava tudo para o medo. O meu irmão que se lembrou. E saiu do lado quando é skills duplo. Meu irmão, tipo, logo o primeiro jogo fez com isto. Fez, tipo, doce que é que foi. Ele joga melhor do que eu. E tem doze efe. Disco, disco. Tá-se bem. Eu vou aqui onde eu marcar. Eita, aqui é um molho de G. Apanha-me materiais que eles nunca têm. Tá-se bem. Eu vou aqui. É, apanha-me material. Ô Coco, por que tu tens F1, F2, F3? O que eu quero? Para fazer builds. Mano, taca um gajo comigo. Este que é da filhada. O que eu quero? Filhada rápida. Mano, taca um gajo já que tirei vida. Olha, não tem nada. Só play. Não há excesso para ninguém, caralho. Não tem nada. Só escar eu. Era, mano. O que é que a badeja que temos escolhido? Oh, mano. Oh, puto de manguilhão é de vez. Oh, morre de escar, mano. Olha que nujo. Acho que sim. Oh, Coco. Agora só sabes, mas tu. A mim estava de certeza. O gajo apanhou... A mim está... Não, pô. O gajo que manda, o cara arma... O gajo... O gajo... Houve um gajo que manda... Quase a 300 metros. Puta-se. Caguei-me todo. Puta-se, mano. E estão os gajos. Estão à direita, nas casas. Oh, mano. Este daqui estava a subir. Olha. Do nada eu apareço, manda moeda. É. À direita. Do nada eu apareço, manda moeda, filhada. Olha aí, olha aí. Olha aí. Viste? Como é que ele apareceu? Mandaram um tipo, um tiro como esta cena. Mano, esse gajo... Ah, não. Não é essa. Um tiro como esta cena. Olha, os gajos de cuidado é que tem a mira assistida. Foda-se, mano. Não, mas este gajo ficou a quadro. Estava a falechê-lo de caralho. Foda-se, mano. Não, mas este gajo está a jogar com esta merda, caralho. Oh, e arranquei. Foda-se. Não sei jogar, caralho. Dijam lá para a estrela. Acordo não da fazer direito, ele não tem. O mando. Ei, ei, ah, não deixes mais mar. Não, não. Olha, olha, está aí, fazes mais mar. Sim. Mas não dá. Não dá pela carga. Não dá porquê? Não dá porquê? Não sei. Eu estou... Eu quero o que está a dar, mas não dá. Mas não. Uma portuguesa merda. Não dá. Não dá. Isto está fodido. Não dá. FBi, abre-se. Tom, mas vai-se tentar aquilo outra vez. Não dá, eu não tenho que escolher uma portão. Mas ligam ao comando, mano. Ligas só ao comando. Não precisas jogar com ele, mano. Pois já. Leandro. Mas tu não tens... Não, eu tenho os da PS4. Então usa esse. Usa esse. Liga o comando ao computador. Já está. Já está, mas não dá. Tens de carregar no triângulo. Mete. Liga-o ao PC. Carrega nas teclas do comando. Carrega nas teclas do comando. Carrega em qualquer botão. E é só que te carregares no triângulo, mano. Tens o comando ligado por cabo ao PC. Cabo? Sim, tens de ligado por cabo. Já é estranho. Já tenho. E não dá. E não dá. Não dá. Não dá. Não dá. Liga-o ao PC e carregar em algum botão. Liga-o ao comando a PS4. É só... Liga-o ao PC. Liga-o ao PC. Mas ai, isso é uma dica. Vou começar a jogar solos assim. Hoje eu vou comer mac. Vou ver se alguém está a ver o stream. Ainda ninguém em 5 minutos é mesmo merda. Você deve streamar a hora. Youtube. Quantas pessoas? Estás com o web. Hã? Estás com o web. O que? Webcam. Não. Eu estou sabes com o que? Com o microfone. Sim, mas... Mano, tens um PC de merda e ainda estás a streamar. O que? Eu posso? E tu não podes dizer o meu PC de merda. Encontrei no lixo. Ainda dá. Encontrei no lixo. E dá. E é bonito. E dá por cima. Falem se vai ter que me ir a suave. Foda-se. Olha aí. Foda-se. 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 Foda-se 40 minutos. É às 7. Acho para vocês às sete que vai acontecer para mim às oito. Oh, mas imagina, vimos mesmo tipo... Quem é esta criança? Não sei. A parça é na live do crack. Acho é, não é? Sim, eu conheço... É bem engraçado. Pois é, tem 11 anos. Mas eu sou bom, mano. Eu sou bom. Tu vives a onda, mano? Suíça. Estás top então, uma puta. Estás top. Oh, estou a jogar sprint by default, mas desde ontem. Oh! Estás sempre vestido. Olha, falta 40 minutos certinhos agora. Não tira o meu loot. Não tira? Eu tinha que ir aqui, mano. Quem é que está a usar paraquedas? Ouviu paraquedas? Foi eu. Cara quis. Foi a criança. Ah, foi a criança. Pareca. Careca? É. Tu viste que eu como meninos. Eu não sou tudo. Eu não sou aquelas crianças que pensam em tudo. Ah, tem aqui um big shield para quem quiseres. Pensam em tudo. Pensam. Eu sou uma criança de nois. Ai, é macho? Foda-se. Estás aí todo queimado, puto. Eu preciso munição para... Ai, é rocket, cara. Para malhar. Já tenho a nova sniper. Ai, é a nova sniper. Ai, é a nova sniper. Eia, porco. Olha. Onde é que está a criança? Onde é que está a criança? É de comer a tua pila. Olha aí, oh. Olha, esse é bom. Faz-te bem. Ah, não. És tu, espera aí. Onde é que ele estava? Ia. Dê? Ainda... Ele estava aqui na minha casa. Olha, anda cá, vou-te dar aqui uma coisa para tu veres muito boa. Não. Não? Ia-te dar shield, se não queres, tranquilo. Ok. Eu não quero. Agora já disseste que não queria, já não posso dar. Eu disse, eu não quero. Aqui tem minis. Exato. Ai ai, vais bem a minis com 50 shield. Eu sei, não dá. Também é igual. Paulo, quantos ruínos tens? Eu, duas. Mais do que 20, eu. Fogo, um caraças. Vens ver um bom, afinal. Parece um insta. E a mano, estás quase como eu? Não, acho que eu também. Só faltam 360, depois estás como eu. Aqui é um big shield. Quem precisa... Começaste a jogar isto quanto, Kog? aqui fica coisindo muito louco. Como um stance. outstanding spawns, recordamos todas as pessoas. Não ficam mais longe do jogo. Não parem para a zona. Olha a zona. Eu não posso jogar isso. Ih, olha camilo que fiquei na zona de caixa. Então temos de nos meter a andar Encontrei um chefe É um deagle Um deagle Um deagle Um deagle Um deagle Um deagle É melhor não dizer isso muito alto Os pais ainda vão ao fim E depois chatei-lhe Está ali rift Ainda ninguém está a vir Uma stream Porque é merda Dropei um big shield Que eu estou a levar Está lá na ponta Estás a brincar Eu vim a andar para trás para apanhar isso Vou levar a da Storm Está lá em cima Está lá em cima No outro lado No outro lado Mano vou ver Olha onde eu estou e onde vocês estão Mano Bruno se quiser Mas dá umas boas Já tenho um bom lute Melhor do que a tua pila Tá engraçado mas não merece Ó daqui nada vai aparecer aí O teu pai ou a tua mãe E depois vais ver Não o meu pai foi comprar McDonald's Uh E vai trazer o brinquedo para ti Não Ah tu já és muito crescido Já não brincaste com o brinquedo Eu já não levo Happy Meal Ou o que? Eu levo um McChicken Já não levo um McChicken Furo Pum Como é que tu consegues comer um McChicken? Já és um bino mesmo crescido E Fish Mac? Mano esse é tipo o único hambúrguer que eu nunca comi num Mac Qual qual? Fish Mac É um hambúrguer de peixe Há canto de jogá-lo Ah Ah Basta pedires mano Basta pedires mano Basta pedires mano Olha mano 3.50 aqui em cima Eu posso levar mais um Bruno se quiser Eu quase ganhei uma vez Eu posso levar mais um Eu quase ganhei um jogo Olha está ali a vió Está ali a vió mano Onde é que está a caminhão a ver? Estás a ver? Ah mano Está em cima da montanha Queres que eu suba? Vamos Suba Can you give me a rainha? Ah mas eles acabaram de fugir aqui Eu não me acredito nessa merda Então vou subir Eu a... olha Eu aposto Oh mano Olha Pato Eu não me acredito Olha Eu aposto que eu consigo falar Oh já estou aqui Eu aposto que eu fui Já subi ah Onde é que ele está? O Vasco 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 Oh não estou a ver alguém Estou a ver alguém Olhe ele Estou a apanhar a zona Estou a apanhar a zona Está ali o avião Foda-se Estou a apanhar o avião Eu vou lá na Steam Agora estou aqui Man ajuda-me caralho Eu estou um escota inteiro mano Eu estava bué after Estou a ir Estou a ir Estar a lagar Estar a lagar Estar a lagar Estar a lagar Vamos a pé também. Sim, mascote. Eu aposto que eu consigo falar em diálogo. Tudo sim e português. Já está. Não, em inglês. Oh, criança, agora não faço isso. Ok, mascote. Já está o nauta, ouviste? Bascote. Onde é que é o som? Eu não vejo ninguém, caralho. Só na casa dentro, lá dentro da casa. Aí dentro sim. Eu sabia. Sou o melhor do mundo. Eles vêm para aqui, olha. Eu quero ir entrar no Face. Can you give me a oil? 190. Está a 2 de vida. A sério? Oh mano, este gajo entrou aqui no meio da constru... Mano, eu dei-lhe um tiro de pump na cabeça e tira-lhe 190. Ficou a 10 de vida, mano. Can you give me a rainha? Caralho? Cocotte. Ainda ninguém a vir. Psss2 Htf2 Não é que há mais? Cão... Gão... Gão, ... Gão. Gão... Gão. 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 Oh, vou-te dar um mute puto. Estás a falar o Edalto. Can you give me a rainha? Aqui, a rainha? Sim. O que é que é uma rainha? Rainha? Mano, oh coco. É o mimo. Sabes o teu dever, não sabes? O que é? Vai ser sex! Oh man. O que é? Kika mais puto mano, por favor. O que é? Tens uma mesa? Uma farinha. Quem aqui é a putista? Quem é a putista? Ah? Quem é a putista? Vasco? Que erro. Tens aquele banner, o banner que eu tenho agora? Não. Qual? Qual é que é o banner que tu tens? Aquele que eu tenho agora. Mas eu não consigo ver qual é que é o teu banner. Consegues, consegues. Mano, eu não consigo mano, não sei porquê. Parado. Olha. Agora eu consigo. É um Battle Boss. Ah? É um Battle Boss. É um Battle Boss. Obrigado. Ou foste comprar isto? Só queres tocar... Olha. Só queres tocar... Olha. Só queres tocar... Foda secretada. Mano. tá aqui? Obrigado, Mon XV. Eu pentru... Entregue você. Não! Tudo que eu tenho queywady, shaveiências... Descela é? E como eu mando o jogador que me manda? Agora é bem bom. Ah, mas é bem bom. E depois eu acho... Mano, sempre que eu jogo com ele... Ah, eu me encontro. Está brincando. Ah, eu me encontro. E depois... E depois ele vira-se para o outro. Ah, já estou jogando nada possível, cara. Mete, mete o quadro, mete o quadro. Ai, ai, ai. Caraca. Espera. Mano, a mim está tudo bugado. Mano, a mim está bugado. Shhh. Agora vamos só todos... Mas está ali a dizer que a Europa tem que ir ao lado errado. Ali em cima do lado direito. Olha ali. Por isso isto não vai alterar nada. Tenho certeza. Eles não são burros, mano. Eles toda a gente que jogam, eu não pensei nem porque jogas corno. Tu vais jogar com outros e tem que ir ao lado errado. Porque há um amigo que joga, não pensei... 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 Ele joga sempre contra nós. É um amigo que joga, não pensei... É um amigo que joga, não pensei... É um amigo que joga, não pensei... É um amigo que joga. É um amigo que joga ao lado groups.